Atenção, meus amigos, Amorê Severa, alô Jorge, alô Renato, Amorê Severa, comigo R, 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 R Que bom! Que bom! Agora! Agora! Enquanto estou bem Pela chegada que eu falo dessa deusa Deusãzinho Fiquei por aí Sem ninguém Morri de saudades Desse momento Ei! Eu andei tão sozinho Por tanto tempo Por tanto tempo e só Eu venci Sabendo com Jesus Um certo segredo Uma vontade que dá Te repetir Quando se sente Não dá pra esconder Então Que é você Morri de saudades Desse momento Não dá pra esconder Andei tão sozinho Eu só Por tanto tempo Por tanto tempo Por tanto tempo Não dá pra esconder Não dá pra esconder Não dá pra esconder Ou Ou Morri de saudades Neste momento Andei tão sozinho Mudando o tempo Mais um, mais um, mais um Quatro colhotes no quadro Do ver o arco de chips Sua inocência Partem-me sem forte Glória de John Norte Estrelas cadentes Verdes estrelas cometem tais crimes Sua inocência é minha O sono é leve dos animais de deserto Os que merecem a todos Sua inocência O que é fácil retornar-me Minha de coros Seguindo em alta O Senhor Estrela com a dor 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 Aperica Fulminência 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 Amendo os pés Em braça Pela cauda Do dragão As luas da manhã Lua Única de paixão E nove Glória Solta Líps Cassñas Reclare Eu não sei o que você está indo É isso aí A primeira vez A primeira vez A segunda vez Ainda estou a morrer A primeira vez A segunda vez A segunda vez E aí, vem aqui, cara e fleste Os olhos, os meus filhos Vamos lá. As ruas da cidade são canais de pedra e pó Vinícius afundando e procurando-se cerveja Beleza, fruto, orgulho, esmolendo das marês Prares de mulher e só se óbvio busca a fé Vem, 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 Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Volta aí! Novamente! Alocos! Como eu, é a pura televisão É um praguer no seu lugar É a bravura de beber, sem delenar Nas suas chuvas, sem matar Saindo da estrela, colher no mar Bravante Eu sou perigoso, seu sorriso, não sou de você jovoso Invenciso, de piano extremoso, invencifrado, desde de mulher Eu não sei ser tal, sou traçador, se é diálogo afrodite Você é pregente, esperta-me de nova cor, aqui estou, em que as coisas for Beleza! Pode ser, em feito vivas assim, você tem outro vento de cima, você vem pra estudar Obrigado, maestro, a vermelha, todo esse coral maravilhoso Obrigado, a toda câmera, obrigado a todos, obrigado jurados Obrigado, obrigado, um beijo, um beijo, a dona Laurita Obrigado, 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 obrigado Obrigado, 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 obrigado A pele assim, que vem de novo, já saindo, indo embora, louco, louco Pessoal da produção, obrigado, obrigado Obrigado, é o Marquejo, obrigado Obrigado, auditório, auditório maravilhoso Esse auditório incrível, beleza E até sábado próximo, se Deus quiser Eu e o Chacrinha, aqui estaremos Para animar esse auditório maravilhoso Até sábado Até sábado